o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma porta aqui na área não chegando para trazer um vídeo aí de um game mano que tá dando o que falar aqui no Brasil esse game que vocês estão vendo aqui em cima aqui ou sim aqui né também que é o Deadly Steelers não sei falar esse nome vamos lá sobre esse jogo aí mano que é um jogo que foi criado por um uma única pessoa mano só um cara sozinho fez esse ver esse jogo ele tá em versão beta ele com três dias criou esse jogo para fazer uma apresentação uma coisa assim e depois logo em seguida ele lançou esse jogo nós tinha depois de 10 dias que ele fez uma correção a gente algumas coisinhas e colocou duas missãozinho em modo fácil modo raio para tá disponibilizando na Steam né o jogo ainda tá totalmente em beta como diz aqui ó se você ler aqui neste aqui ó atualização da 2.2 beta versão update beleza é um jogo muito bacana tem já tem várias atualizações aqui ó desde a sua criação que desde a sua postagem deixa ele tem aqui a data da a sua postagem foi essa aqui tá 23 de agosto e de lá para cá ele viu temos atualizações bacaninha até chegar no que ele tá hoje e a gente vai tá jogando ele aqui e eu vou tá mostrando para você vou já clicar aqui iniciar ele não sei se minha placa de vídeo aí não vai dar pt porque minha placa de vídeo ultimamente ela tá assim mano ela funciona quando quer mas vamos que vamos lá ó é um jogo uma para assistir Windows muito da hora quando você entra no jogo depois que você baixou ele ó você tem aqui a opção de começar tem esse aqui statement que é falando sobre o jogo tem esse aqui live challenge não sei o que eu tenho tudo em inglês mano aí eu não sei bem o que que é né producers é o criador do jogo que é esse aqui eu cheio 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 né cheio cheio uma coisa assim vamos voltar aqui que mais que a gente tem que a gente tem aqui as configurações que vou fazer um comparativo aqui entre o Rio e esse jogo aqui no Rio não tem essas configurações aqui aqui tem ó música de fundo eu acho que isso aqui já deveria ter colocado no Rio talvez na próxima atualização vem resolução para você jogar full screen mod tem isso mostrar o FPS durante o jogo não você pode colocar aqui ó aparecer aqui no cantinho vou deixar o meu ativado para tá mostrando para vocês esse foco eu não sei o que que é tá antes ali eles chegam qualidade tem a qualidade da sombra tem que tomar só que tá tudo em chinês japonês acho que é chinês mano então não dá para ficar mexendo as coisas aqui beleza então vamos deixar assim quando você entra no jogo cidade aqui o start você vai escolher aqui o seu personagem tá só tem isso aqui por enquanto não tem como você customizar ele colocar camisa mochila e tal você só escolhe uns que já tem aqui tá então vamos pegar aqui vamos pegar esse aqui mano Capitão América Olha só que bacana mano o gráfico desse jogo é muito bacana aqui você vai escolher o tipo né mapa fácil que a raiva way ou no village que é o mais difícil vamos entrar aqui no fácil depois a gente faz um outro vídeo aí depois mostrando o rar o rar aí se vocês quiserem belezinha vamos dar um start aqui ó aqui tem falando que que é para fazer mas como eu não falo chinês não entendo nada então aí né vamos ver aqui ó ele mostra que o o mapa o teclado quais são as funções do teclado muito bem vamos lá capítulo um Skyvenger só o tanto aqui nessa missão que ele colocou a primeira você tem que eliminar uma certa quantidade de zumbis tá vai aparecer aqui já já vai aparecer a quantidade lá eu tenho 30 munições ali embaixo a munição 260 no total e 30 no pente tá eu tenho que matar aqui em cima ali em cima aparecem 30 barra 30 então tem que eliminar 30 zumbis beleza aqui é meu personagem olha aí mano gráfico velho é muito bacana viu e olha que que tá no gráfico tá no gráfico suado tá no gráfico padrão velho do jeito que eu instalei já ficou tá batendo aí na casa dos 30 tem horas às vezes vai para 60 às vezes vai 70 fps o ms tá bom né vamos ver aqui ó aí os comandos aqui o que e o e você pode ficar no modo canhoto tá ou é o que e o modo canhoto e modo destro tá escolhe aqui é o que o r é reload né que é para você recarregar ó eu carreguei o peixe olha a animação de recarga muito bacana eu vi o ver é a coronhada e não faz nada deixa o que mais que tem aqui e vamos ver que tem alguma coisa aqui de mapa aqui não aqui não mostra mais nada que ele dá as configurações então beleza vamos ver o que mais tem aqui rolando a setinha do modo não faz nada botão de mira espaço pula g não faz nada h não faz nada enter não faz nada e não faz nada contra não faz nada shift contra ele vai andando contra ele vai andando devagarzinho beleza vamos nessa vamos começar então já eliminar aqui alguns oponentes do cara vem muito rápido doidão é muito rápido mano olha lá tá vindo mais dois e caraca vindo mais outra ali mano cara bem rápido hein e não 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 recarrega agora não ai 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 tira nossa caraca mano é notei que não tem mostrando ai tô recarregando na hora não tá mostrando a minha mira a minha minha vida tem nada mostrando aqui deixa eu ver o tab a tab é para mostrar que os controles tá a ver os controles mas mano tá legal tá gostosinho de jogar tá tô achando legal eu trocar minha câmera aqui de lugar que eu acho que aqui vai tá atrapalhando muito bem vamos lá tá ali tem um olha o capa doidão o capa o capa é tá no modo fácil modo fácil não tentar matar esse na coronhada vamos ver que ele faz eita toma 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 eita a de um chutão aí não tá pegando aí pegou pegou toma 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 ele finalizando chutão velho rapaz falta matava aí mais 20 eita caraca caraca lá vem um doidão toma eita eita rapaz o cara e também outro toma volta 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 deixa eu estar de subir não ainda não tem animação de subir aqui ó ó ele só pula mesmo não tem animação de subir não seria bom se desse como subir ali né velho ó tem um aqui rodou a que que é isso aqui munição beleza é ficou pegar onde que ele vai vim eita porra ele passou por ali só um homem beleza agora mano gráfico tá muito gostoso de ver tá muito legal ó o sol na tela aí ó umas manchas na tela porque eu levei umas pancadas ali dos zumbi e por aqui deve passar dá tá deu ó o zumbi tá tudo parado ali vamos lá toma capa toma 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 opa errei e arma que a gente tá utilizando galera é uma scar tá ó vamos fazer animação aqui dela carregando é uma scar tá bacana velho na mochila que ele tem um cantinho ali ó gente corda uma máscara antigas é legal que se dá na cabeça é só uma né o problema quando você é retirar eles vim doidão eu vou fazer vim vários aqui deixa eu recarregar ver se tem mais para cá deixa eu ver se tem mais zumbi para mim bastante eu tenho dois ali três quatro vamos mandar aqueles quatro vamos ver eu vou dar um estilo nos pés dele para ver se eles vêm os quatro para ver ó um aqui ali ali eita que de lá matei sem querer toma é que eu vou matar na parrada toma 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 eita corre a matei carregando ele dá de chutar ele não você deve chutar ele né depois de morto deve chutar em chutar não legal por enquanto a fase aqui do jogo só é essa mano mas tá muito legal olha olha o detalhe dessa grama velho que não tem como agachar aqui né para gente ver como deitar aqui rodou falta 333 eita caraca é um policial tem um sinal ali acho que era um policial esse aqui ó o outro vindo ali toma é isso que eu me parecia tipo uma arma nele por que que vocês tem uma estrelinha mano você deve ter alguma coisa para fazer por isso que eles têm uma estrelinha que eu vou vou alcançar ele toma agora eu vou correr e tá porra bicho corre rápido demais caraca e aí já era mas não matei o último cara o jogo tá muito bacana eu achei legal apesar de ser bem pequeno né bem resumido mas o gráfico mano tá da hora tá gostoso de jogar e para baixar como é que você vai fazer para baixar beleza porque se você for na do site vai acontecer isso aqui ó você vai eu vou deixar o link aí para vocês vocês vão entrar no link vai tá assim esse link aqui né você vai clicar nele vai dar isso aqui que ele não está disponível no Brasil então como que você vai baixar você vai precisar de um programinha uma extensão para você usar o Chrome a melhor extensão mais fácil que é da windscreen tá só você vir aqui no Google está assim windscreen VPN aqui ó windscreen VPN você clica aqui vai entrar nesse site aqui é simples não precisa não precisa registro não precisa nada entrou aqui mano que que você vai fazer você vai vir aqui ó faça download windscreen beleza clica aqui no Chrome se você utilizar o como que você não precisa instalar ele ou indo se você quiser baixar ele no seu PC todo e para lá mas eu recomendo aqui no Chrome e vai baixar a extensão quando você baixar a extensão mano ela vai vir para cá vai ficar uma extensão tipo isso aqui ó windscreen tá vendo aí aqui vai aparecer seu IP o meu tá embaçado aí né por questão de segurança mas aí você vai clicar aqui nesse Globinho e vai escolher aqui Estados Unidos Central e escolhe qualquer um desse daí escolher Atlanta ali Prontinho deu isso aqui mano ó já estou conectado certo agora você vai voltar lá e vai clicar no link novamente é importante que quando você for clicar no link você vem aqui ó você você tiver logado você desloga da sua conta para vir para cá beleza clicou aqui abriu desse jeito mano é só você ver aqui embaixo clicar em jogar e vai aqui pela Steam tá clica aqui na Steam se tiver já instalada aí clica aqui em abrir Steam e pronto mano ele vai abrir aqui aí depois que ele vai abrir abrir aqui no meu caso já tá aberto aqui abriu Steam ele vai abrir aqui já pronto para você baixar ele já vai começar a baixar ele aí vai estar aqui na sua biblioteca já já vai estar baixado aí para você baixar belezinha aí você pode voltar aqui no Chrome e vem aqui nas suas extensões desativa ela tá desliga ou você pode até já desinstalar a extensão e continuar baixando de boa beleza então é assim mano que você vai fazer aí para você tá pegando esse jogo aí tá testando ele aí um jogo que promete quando esse jogo promete em e depois eu vou gravar mostrando aqui ó o modo difícil tá porque também tem um modo difícil aqui te mostrar aqui para vocês ó que é esse modo aqui já tá fazendo outro vídeo aí depois mostrando esse vídeo aqui esse modo difícil comenta aí o que que você achou do jogo mano promete não promete já deixa aquele lá que não se inscreve aí para acompanhar os próximos vídeos é isso mano eu vou ficando por aqui eu sou Marcelo Tecma Pontes fiquem todos com Deus e ó fui